Olá pessoal que saiu meu canal e hoje a gente vai ver uma gameplay da Belvete aqui já em vídeo dentro do jogo de League of Legends Mas antes de começar eu quero que você seja membro aqui do canal pra poder ajudar a permanecer esse sonho vivo Esse canal aqui tá dependendo 100% de vocês e se vocês querem ajudar ainda a permanecer vivo você tem que clicar em seja membro aí Pra ajudar de verdade esse canal a ficar vivo Também você pode dar um valeuzinho aí pra ajudar com a quantidade que você quiser Lembrando que o Brasil começou a tirar 14% de imposto de canais de Youtube E isso tá prejudicando muito canais digamos menores como o meu E isso é muito ruim e eu preciso de verdade da ajuda de vocês pra permanecer vivo Enquanto a gente tá voltando aí com as views Então muito obrigado você que seja membro aqui Que são esses que estão aparecendo na tela e vocês aí que ajudam com valeuzinho e outras coisas tá E você pode deixar um like aí pra divulgar esse vídeo e se inscrever no meu canal se não é inscrito Enfim bora ver aqui a gameplay dentro do jogo da Belvete Bem essa gameplay que a gente vai ver não é do PB porque ainda não lançou no PB Ela vai lançar no PB dia 24 agora terça-feira Então a gente vai ter que esperar e ela lançando dia 24 aí antes até A gente já vai ter as interações pra eu fazer o vídeo interações easter eggs Explicando as falas dela com a história e todas as ligações que ela tem ali com Jax, Lissandra, Kaisa Vai ser muito interessante Então ela vai estar lançando aí dia 8 tá pessoal Já respondendo vocês o dia que ela vai estar lançando E talvez aí eu já fiz até um vídeo há meses atrás Que ela pode ser uma vilã da Star Guardian também tá Eu falei isso há alguns meses Antes de aparecer até ela o vazamento dela Então vamos deixar isso aí já claro pra ver se vai ser isso mesmo Então vamos ver aqui a gameplay dela Ali os voidzinhos dela Ela é bem grande né Só que ela é menor Ela mata um minion Cada minion que ela matou virou um bichinho Vocês viram né Olha o tanto de voidzinhos Caraca tem bastante dash hein Esse aqui também Olha só Aqui ela tem mais né Tem mais gente lutando aí Ela lembra muito o Viego Ela pega um negócio no chão né A alma Ela corrompe Absorve a pessoa Achei estranho Tanto que ela bateu ali na Miss Fortune né Bateu muito rápido Olha a velocidade que ela bate Muito rápida Olha lá É algo bem like Viego mesmo Enfim Essa foi a Belvete A gameplay dela Espero que vocês tenham gostado aí E fala aí nos comentários O que você achou sobre tudo isso Deixa aí nos comentários Que você achou a da gameplay dela Antes da gente ver realmente O kit dela E como vai ser Como vai funcionar E é isso Seja membro do canal Se quiser apanhar o sonho aqui Valeuzinho também Deixa o seu like Se inscreva no canal se não é inscrito E hoje ainda tem mais vídeo tá Esse aqui só foi um vídeo informativo Até mais